Fala galera, tudo certinho? Mais uma dica aqui da nossa série Novas Funções do Excel e dessa vez a gente vai falar sobre as funções pegar e descartar dentro do Excel. Você está vendo aqui que eu tenho algumas coisas aqui feitas já, né, para você entender um pouquinho melhor como que é usada a função pegar e descartar. Se você não sabe, a gente está fazendo uma série aqui no canal de novas funções do Excel 2022 que a Microsoft atualizou, né, essa plataforma. Cara, é tão usada pelas empresas que é o Excel, esse software de planilhas. E ali a gente vai trazer algumas atualizações que a Microsoft colocou aqui dentro da ferramenta. Beleza? Então, galera da edição, roda a vinheta que tem muito conteúdo para a gente ver por aí. Se você não conhece a gente, aqui na Atuara a gente já tem mais de 3 mil alunos nos nossos cursos de Excel, de VBI e de Power BI. A gente posta vídeo aqui no YouTube 3 vezes por semana sobre Excel, VBI ou Power BI. Para você praticar junto com a gente, a gente deixou essa planilha aqui na descrição. Então, clica ali, baixa o material que vai ser bem importante para você também. Beleza? Aqui, o que a função pegar e descartar vai fazer? Eu tenho aqui duas tabelas que são iguais, tá? E basicamente, eu tenho aqui filme e gênero, filme e gênero. E aqui eu peguei uma parte dessa tabela e aqui eu descartei uma parte dessa tabela. Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente? Elas vão servir para a gente, quando a gente tem uma base específica e eu quero pegar ou a parte de cima ou a parte de baixo de uma tabela. Por exemplo, aqui eu peguei as quatro últimas linhas. Aqui eu peguei as duas primeiras. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer junto aqui, passo a passo. Beleza? Primeiro, começando com a função pegar. E aí, o que eu vou fazer é... Eu vou digitar aqui na célula A12 igual pegar. Vou apertar o tab para entrar na fórmula. E aí, o que acontece? Ele vai me pedir alguns argumentos. Beleza? O primeiro argumento é a matriz que eu quero pegar. Ou seja, daquela matriz ali, da matriz inteira de Batman e o Cavaleiro das Trevas. Então, cliquei aqui, arrastei com o botão esquerdo do mouse até biografia aqui na célula B9. É a matriz toda que eu quero. Ou seja, o que eu quero pegar ali? Eu tenho a minha base de dados e eu quero pegar uma parte dessa base. Beleza? Ponto e vírgula. Linhas. Esse cara aqui, ele é obrigatório. Quantas linhas você quer pegar dessa matriz? Eu quero pegar, por exemplo, três linhas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, colocar um 3, ponto e vírgula, colunas. Eu quero pegar, por exemplo, só a coluna 1, só a coluna de filme. Então, eu quero colocar uma coluna aqui. Se eu quero pegar as duas colunas, ou eu posso colocar um 2, ou se essa matriz já tem duas colunas, esse é um argumento opcional. Está vendo? Ele está entre colchetes aqui dentro do Excel. Então, eu posso deixar em branco. E aí, o que eu vou fazer? Fechei aqui o parênteses, dei um Enter. E aí, eu já tenho aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Senhor dos Anéis e a viagem de... Batman, o Cavaleiro das Trevas, Senhor dos Anéis e etc. E aí, o que eu posso fazer? Ah, beleza, Lucas. Eu não quero pegar mais, por exemplo, três linhas. Eu quero pegar duas linhas. O que eu vou fazer? Entro aqui na fórmula, na barra de fórmulas. Apaguei o 3, coloquei o 2, dei um Enter. E aí, o que acontece? Eu já tenho aqui, bonitinho aqui para a gente. Então, o que a função pegar, basicamente, ela fez? Quando eu clicar aqui, o que tem nesse botão? Esse botão tem uma macro para facilitar a nossa didática aqui para você. Ela pegou duas linhas e aí, cara, ela ignorou esses caras aqui dentro da tabela. Beleza? Se você não sabe o que é gravação de macro, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Só sobre gravação de macro, que vai te ajudar bastante a entender como funciona isso. E aí, a gente vai ver aqui agora a função descartar, que basicamente é o oposto da função pegar. Então, se eu chegar aqui na célula D12 e digitar igual descartar e apertar o tab, o que acontece? Ele pede os mesmos argumentos, tá vendo? Ele pede a matriz, quantidade de linhas, que é obrigatório, e a quantidade de colunas, que é opcional. Então, a matriz, a gente vai selecionar a mesma coisa aqui, ó. Então, selecionei desde Batman, Cavaleiro das Trevas, até Biografia, beleza? De D2 até E9. Show de bola. Ponto e vírgula. Número de linhas. Eu quero descartar, por exemplo, quatro linhas. Então, ó, quatro linhas, ponto e vírgula. Vou colocar o número de colunas só para você entender, beleza? Então, ó, coloquei o número de colunas, dois, beleza? Fechei o parênteses, dei um Enter. E aí, como é que vai funcionar o número de colunas? O número de colunas é o número de colunas que eu quero descartar. Ou seja, olha só, se eu colocar o 2 aqui, fechar o parênteses e der o Enter, ele vai dar um erro de cálculo. Por quê? Se eu tenho duas colunas e eu quero descartar as duas colunas, não faz sentido eu não trazer nenhuma coluna aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o 1, o que ele vai trazer? Ele vai trazer só o gênero. Então, ele parte descartando daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita. E aqui, no pegar, o que acontece? Ele parte pegando da esquerda para a direita. Ele só trouxe aqui, ó, com 1, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. Então, ele está pegando a partir daqui e aqui é a primeira que ele descarta. Ou seja, as duas funções, elas são opostas dentro do Excel. E aí, por exemplo, como eu não quero pegar, eu não quero descartar nenhuma coluna, eu quero trazer todo mundo aqui bonitinho para a gente, o que eu vou fazer? Deixei só o 4 aqui, fechei o parênteses e dei um Enter. E aí, o que acontece? O que a função descartar fez? Quando eu clicar aqui em descartar, ó, ele pegou esses quatro últimos, ou seja, descartou as quatro primeiras linhas dessa matriz aqui. Então, é assim que funciona a função pegar e descartar dentro do Excel. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque a gente tem várias dicas de Excel aqui para você aprender Excel de graça. Eu te convido também, se você quiser aprender um pouco mais, um pouco mais rápido, com muito mais material, a conhecer o nosso curso completo de Excel, que já tem mais de 28 horas. Aqui na descrição tem o link do mapa do Excel. E eu espero que tenha feito sentido para você também. Se você gostou da didática, se você, cara, curtiu o jeito que a gente explica, clica lá, dá uma olhada que tem todas as informações sobre o nosso curso aqui. Fechou? Espero que tenha feito sentido para você. E eu te vejo na próxima aula aqui da nossa série de vídeos. Fechou? Tamo junto. Um abraço. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho